Deixa eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Deixa eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Deixa eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra 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 pra, bunda pra lá, bunda pra cá Ficando pirado vendo ela rebolar Para o Alstom Vieira Para o Ronaldo Paredinha Trevida Mateu Faró, Mateu Sunset Ele é Simpério, Eleandro Lanchonete do Márcio